Está produzindo vídeos, lives e precisa de um patrocinador? Como funciona? Pergumente! Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Você está produzindo conteúdo para a internet. Pode ser que você tenha um canal ou até esteja produzindo lives nas mais variadas plataformas. Antes de sair procurando por quem possa patrocinar o seu material, é preciso saber exatamente que tipo de produto você está oferecendo. Até porque a primeira pergunta que qualquer pessoa vai te fazer é O que eu ganho em te dar uma grana e patrocinar o seu vídeo? E que resposta você poderia ter? Se você tem um canal que já tem uma quantidade de inscritos, o patrocinador pode se interessar por essa quantidade de inscritos. Não basta ter um número de inscritos. A sua audiência precisa ser uma audiência que você possa mensurar. Quantas pessoas estão assistindo o seu conteúdo? Qual o perfil delas? Quantos homens? Quantas mulheres? E de que faixa etária? Se o seu canal é o YouTube, a própria ferramenta tem informações para você preparar e incluir uma apresentação para um potencial patrocinador. Da mesma forma, se você só está produzindo conteúdo para uma outra pessoa, um outro canal, vai ter que ter esses números para mostrar para os patrocinadores. A empresa pode se interessar tanto pelo número dos inscritos como pelo conteúdo que você tem. Se o seu conteúdo são lives com bandas de rock, isso pode interessar para um tipo de empresa. Se o seu conteúdo são oficinas para crianças, vai interessar para outro tipo de empresa. Há todo um preparo inicial antes de sair vendendo o conteúdo para uma empresa ou outra. É bem provável que a empresa patrocinadora te peça a apresentação de um projeto. E este projeto vai ter que estar bem escrito e bem detalhado. O que é o seu canal ou o seu conteúdo? Por que ele existe? Para quem você faz o seu conteúdo? Há quanto tempo ele existe? Quantas pessoas acessam o seu canal e qual o perfil delas? Onde você quer chegar com esse conteúdo? E não se desespere. Parece muita coisa para pensar, mas eu te ajudo com isso. O canal Elaborando Projetos tem mais de 600 vídeos para ajudar você a fazer o seu projeto e apresentar ele para potenciais patrocinadores. Dê uma grimpada no canal. Sempre tem um vídeo com uma resposta pronta para a sua dúvida. E se não tiver, deixe a pergunta nos comentários de cada vídeo que eu vou respondendo. Fazer conteúdo para um canal parece simples. Mas requer planejamento. E fazer uma live é só uma parte desse trabalho todo. Não dá para ter uma ideia e abrir a câmera. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente saber o que é mais relevante para você. A gente se vê! A gente se vê! E assim, se vê! Obrigado.